Muito bem, agora a gente vai aí até Campo Grande para falar lá com o nosso Gerson Vassouf, nosso correspondente que já está a postos dos estúdios da CBN, para falar da paralisação da Polícia Civil novamente. Bom dia, Gerson! Exatamente, Zé. Bom dia para você, bom dia para todos aí entre as lagoas também. Uma nova paralisação, então, que está sendo realizada pelos policiais civis aqui de Mato Grosso do Sul. A primeira paralisação foi no dia 19 de setembro, onde eles ficaram paralisados ali por cerca de 24 horas, tá? Então, atendendo ali somente urgências. Agora, essa paralisação será por três dias a partir de hoje. Então, hoje, às 8 horas da manhã, já teve início essa paralisação dos policiais civis aqui de Mato Grosso do Sul. Ao todo no estado, nós temos 1.600 policiais civis e cerca de 1.200 estão, então, atenderam a esse chamado dessa paralisação. Então, por que isso? Eles vêm aí já há alguns meses em tratativas com o governo do estado e essas tratativas não estão avançando. Então, por conta disso, eles estão pela segunda vez aderindo a uma paralisação. Eles pedem aí melhora no salário, eles querem que o salário dos policiais civis aqui de Mato Grosso do Sul esteja entre, pelo menos, os seis melhores do país, já que eles dizem que o trabalho deles, o trabalho dos policiais civis é um dos melhores ranqueados aqui no país. Então, eles querem uma melhoria no salário e também melhoria nas condições de trabalho. Eu conversei nessa manhã com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado, o Simpol, o Alexandre Barbosa da Silva. Ele falou sobre esses pedidos. Ele disse, então, melhoria no salário e melhoria na qualidade de serviço porque faltam muitos policiais. Então, hoje, muitos dos nossos policiais civis ficam sobrecarregados com a carga de trabalho aqui em Mato Grosso do Sul e, de acordo com ele, não recebem por isso, tá? Então, pelos próximos três dias, serão realizados atendimentos entre 8 e 20 horas, limitando-se a situações envolvendo prisões em flagrante, violência contra menores e hipóteses de concessão de medidas protetivas, que são casos de violência doméstica. Então, eles continuam nesse regime pelos próximos três dias. Lembrando, então, que a última reunião que os policiais conseguiram fazer com o governo foi só lá no dia 20 de agosto. De lá pra cá, o governo não atendeu a demanda deles. Os policiais conseguiram apenas conversar e estreitar os laços com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Então, os deputados estão agora tentando intermediar esse diálogo entre policiais e o governo do Estado, mas, até o momento, então, eles não tiveram as reivindicações atendidas e ainda, segundo o Alexandre, que é o presidente do CINPOL, eu conversei com ele nessa manhã, ele disse, então, eles vão continuar paralisados por três dias e se nesses três dias, nesse período, o governo não procurar eles para um novo diálogo ou para um novo acordo, então eles já vão pensar em uma greve a partir da semana que vem. Esse é o posicionamento atual dos policiais civis aqui de Mato Grosso do Sul, viu, Israel? Que coisa, hein, Gerson? Que situação. Enfim, temos que aguardar. Ô, Gerson, vamos aproveitar e mudar o assunto aí, vamos falar do tempo, porque tem uma frente fria se aproximando do Estado, inclusive indicando chuva para o nosso Estado. Por aí, algum sinal dela já, meu amigo? Olha, ainda não, viu, Israel? Ontem nós tivemos aqui uma sensação térmica de 40 graus aqui em Campo Grande. Hoje, a máxima esperada já é 37, nós já temos aí, mais uma vez, os consecutivos avisos do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a capital, tá? Então, já tem dois alertas, pelo menos para hoje. Um alerta é o de altas temperaturas, que as temperaturas vão estar elevadas. A máxima esperada para hoje é de 37 graus. A gente sabe que isso pode variar para cima também, a sensação térmica, né? E o outro alerta é um alerta laranja para a baixa umidade do ar. Então, o tempo continua seco e muito quente aqui em Campo Grande. A gente está de olho nessa frente fria que se aproxima. A gente espera que essa chuva também chegue aqui em Campo Grande, mas eles estão esperados a partir da quinta-feira e a gente continua acompanhando e esperando para que isso chegue logo aqui, para amenizar essas temperaturas aqui na capital. Tá certo, Gerson. Obrigado pela sua participação.